E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o Vainglory A gente vai falar sobre a atualização 3.7 A Senk lançou mais um herói, o Yeats, ele que pode ser usado como suporte ou como carry Esse herói tá bem legal, já dei uma olhada nele, já joguei umas partidinhas, mas eu vou falar sobre ele individualmente Num vídeo em separado, pra dar mais atenção a esse assunto Agora a gente vai falar sobre os buffs dessa atualização A Kestrel recebeu um buff na sua habilidade A, o pulso de energia foi de 60 pra 50 E teve um aumento na perfuração de armadura dessa mesma habilidade Shelltoni recebeu um buff na taxa de cristal da habilidade B, de 75% pra 125% Na Ultimate um buff no dano da arma e na distância pra derrubar E na Ultimate foi corrigido um erro que o Tony não conseguia, não fazia o aumento gradual na habilidade Os buffs nessa atualização foram apenas dois Agora a gente vai falar dos Nuffs O Baron recebeu um buff no seu bônus heróico, no dano espalhado do bônus, que era de 80 e agora passou pra 65% A Celeste teve um buff na sua habilidade A O Fortress teve um buff também na sua habilidade A, na força do impulso de velocidade, que era 3 e passou pra 1.8 E também no roubo de vida que deu uma diminuída Outro herói que recebeu o nerf no bônus heróico foi o Kensei, o tempo limite da pilha foi de 5 segundos para 2.8 segundos A duração da barreira de 1.4 segundos para 0.8 segundos E o dano desse bônus foi de 20% para 15% Já que Nect teve uma modificação em um dos seus atributos, que é o alcance de ataque, que foi de 6.4 para 6.1 O Finn recebeu uma modificação na sua habilidade B, na verdade um nerf no reforço de saúde gerado No aumento gradual de saúde, que foi de 6% para 4% E no aumento gradual de defesa, que foi de 20% para 15% Já o Reza teve uma diminuição no dano do seu bônus heróico, que era 20 a 185 e foi de 10 para 175 O Samuel recebeu um buff na sua habilidade B, que foi na cura por alvo O nosso querido e amado Sal recebeu um buff no seu bônus heróico na velocidade de ataque por pilha Que foi de 18% para 15% E o Silvernail teve uma modificação em um atributo, que foi o alcance de ataque Que diminuiu um pouquinho de 6.4 para 6.2 E por fim a Varya que recebeu um nerf na sua ultimate Foi na redução de dano por golpe consecutivo, que era 75% e passou a ser 50% O Rey teve um pequeno aumento de saúde contra os heróis Um atributo que foi de 0% para 20% Também tivemos a mudança no equilíbrio de alguns itens O Aedes aumentou a proteção do escudo para 90, era 85% O Aftershock teve a diminuição do nano máximo contra não-heróis de 400 para 300% O Bonesal teve um aumento do poder de arma para 25, era 15% Metal Jacket aumentou a proteção de armadura de 120 para 130% Pulse Wave teve um aumento no custo para 2.300% A Serpente Mask teve a diminuição do poder de arma de 100% para 85% E a Spear World teve uma diminuição no custo de 2.700% para 2.650% Além dos buffs e nerfs, a atualização trouxe várias mudanças com relação às estruturas Nos modos 3 contra 3 e 5 contra 5 As torres receberam um buff considerável no dano No 5 contra 5, a torre externa teve um aumento no dano de 160 para 230, 290 A torre interna de 160 para 290 a 410 A torre do arsenal teve aumento no dano de 160 para 340 a 500 E no Cristal Vem, os mísseis agora tem um padrão de disparo mais dinâmico E o dano foi buffado de 25 mais 10% para 50 mais 15% E a duração do atordoamento da ruptura aumentou de 1,2 segundos para 1,5 segundos Já no 3 contra 3, a torre externa aumentou o dano para 250, era 160 As torres internas aumentaram o dano de 160 para 350 E a torre do cristal para 450, antes era 160 E a torre do cristal para 250 Novas skins, como por exemplo a do Yates, a da Kestrel, skins lendárias do Cru Novos itens colecionáveis foram adicionados Agora a gente pode criar chapeuzinhos para colocar nas nossas skins Foi criado a compra e o aprimorar automáticos Onde a gente não precisa ir na loja comprar os itens E não precisa clicar nas habilidades que a gente quer aumentar os níveis Elas se aprimoram automaticamente Mas isso a gente pode ativar ou deixar desativado como era antes E foram adicionados novos pins e correção no sistema de luz solar Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu likezinho, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações Qualquer coisa que eu tenha falado errado pode xingar, pode comentar aí nos comentários É isso aí, fique com Deus e até a próxima, valeu! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!